Mas você tem certeza? Opa, é loucura total, loucura, loucura, pode gravar, pode gravar, pode gravar, vamos lá então. Aqui na Ciclocesa, preço especial, preço da bike você não encontra em lugar nenhum, só aqui na Ciclocesa. É lógico, vamos lá, olha só pessoal, que bacana, bicicleta feminina quanto masculina, com pé de vela 3 peças, freio a disco, roda aéreo, raio preto, pneu slick, frente over, manete de alumínio, completar-se com mesa headset, por apenas... 599 reais, uma bicicleta com 599 reais à vista. Pode parcelar? Pode, dá pra fazer em 6 parcelas de 108 reais e outra coisa, a gente tem também toda a linha de bicicleta Nátor aqui na Ciclocesa você encontra. Bicicleta infantil, linda, total, e preço mais baixo você acaba, 99 reais. Nossa, a partir de 99 reais. Não, hoje eu a fiz pra arregaçar, é isso mesmo, pra aplicar um negócio bacana. Tem que aproveitar e tá ótimo, que número? 605. Telefone pra ligar. 32, 3, 1, 2, 2, 2, 1, pensou em bicicleta de qualidade e aqui, Ciclocesa, o shopping na sua baixa. É isso aí.